FACINE 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 NEGRA 1999, Elino Revide, mais humano aliado ao rap, contribuindo para que o mesmo continue sendo o maior veículo de comunicação da juventude preta e todo o povo pobre da periferia. Juntamente com a comunidade da rima, FACINEGRA, DMN, Estado Crítico, 13X da Quebrada, mandando ideia, esperança, uma alternativa. Então, mano, acredite e tenha certeza, o sol nasce no leste. Opa!